Fala agora de basquete, depois da desclassificação no NBB, Franca anunciou uma nova parceria que promete reforçar e muito time para a próxima temporada. Então vamos saber do técnico Elinho, o que ele achou disso, qual a expectativa? Amanda Barbosa está lá no Pedrocão, boa tarde para você Amanda, traz todas as notícias para a gente. Boa tarde Geraldo, boa tarde a todos e eu estou com o técnico Elinho, ele que vai contar para a gente como é que já está esse trabalho de bastidores do Franca, porque já começou, não teve nem tempo de pensar muito nessa desclassificação, já está pensando na próxima temporada Elinho? Boa tarde Amanda, bom é isso mesmo, o mercado é muito dinâmico, o basquete é muito dinâmico, agora nós estamos realmente fazendo as avaliações necessárias, vendo aonde a gente tem que melhorar, progredir, para que a gente possa melhorar o nível técnico da equipe e também dar um passo a mais rumo a grandes objetivos que nós temos pela frente. Elinho, a gente sabe que muitas equipes, agora a gente está na fase de semi, apenas quatro equipes seguem na competição, então tem muitos jogadores já disponíveis no mercado, as conversas já começaram, dá para citar nomes? Quando acaba a temporada, gradativamente as conversas vão começando, agora elas já estão começando realmente, a gente ainda não dá para citar nomes, até porque a gente pretende manter uma base da equipe, que foi uma temporada muito vitoriosa, onde nós tivemos grandes, um crescimento muito grande de vários atletas e depois nós vamos estar já analisando e fazendo os primeiros contatos para que a gente possa melhorar ainda mais essa equipe que nós temos. Elinho, já sabe quantos jogadores devem permanecer, quantos jogadores devem chegar para a próxima temporada? Não, nós não temos um número específico, a gente sabe que é muito importante a gente melhorar o nível técnico, melhorar a competitividade da equipe, para que a gente possa alçar voos mais altos e mais longos, mas a gente ainda não tem um número exato do que vai acontecer. A base para vocês foi muito importante, deve ser um projeto a ser mantido? O projeto de base em Franca sempre foi fundamental e a gente preza muito por isso, com certeza nós vamos estar dando uma ênfase muito forte, focando também nos jogadores da base e todos eles vão estar em uma unidade de planejamento, sabendo tudo o que vem acontecendo e treinando também com a equipe adulta. Beleza, obrigado Elinho, está fazendo mistério ainda o Elinho, mas a gente vai ficar por aqui para saber como é que estão essas negociações, essa abertura de mercado aí para o basquete, Geraldo. É isso aí Amandinha, valeu, obrigado pelas informações, show de bola.